O prefeito eleito Ivaldo Almeida tomou posse do cargo na tarde do último domingo 1º de janeiro de 2017. A cerimônia impulsou além do prefeito o vice-prefeito Jonas Eduardo e a nova composição da Câmara de Vereadores do município. Na ocasião, todos os políticos eleitos para o mandato 2017-2020 tomaram posse. Melhor do que ser chamado de prefeito, eu acho que é sair um prefeito bem avaliado pelo povo como saiu o prefeito Beto. Eu falar de Beto, falar de elogios a Beto, não vejo muita necessidade porque as pessoas já sabem o nosso compromisso, a nossa fidelidade um com o outro e quero deixar aqui dito a todos vocês que além do meu boa noite a cada cidadão e cada cidadã, eu a partir deste momento, recebendo das mãos do meu vereador Luiz e da confirmação do voto de 7.852 eleitores, pelo qual eu quero agradecer e dizer que sou muito honrado por no meio de tantos políticos que representam a nossa terra, eu ter sido escolhido, prefeito, para representar por mais quatro anos a nossa cachoeirinha. Minha gente, estarei pronto para ouvir do gari ao secretário e fazer uma avaliação da sua opinião. Estarei pronto para ouvir do eleitor ao professor e fazer uma avaliação da sua sugestão. Estou pronto, prefeito, para apesar das dificuldades que passa o país, que passa os municípios e enfrentar as dificuldades com nossos vereadores, darmos as mãos e fazer com que a cachoeirinha permaneça crescendo. Eu quero agradecer a todos os companheiros, a todos os amigos que me ajudaram, os vereadores que nos acompanharam nessa caminhada do nosso dia a dia, a cada cidadão que me ajudou na campanha, que deixava de cuidar dos seus compromissos e organizar os comícios, uma passeata, em vez de cuidar das suas coisas, estava nos ajudando. Eu quero deixar aqui o meu sincero agradecimento. A minha companheira, minha amiga, o amor da minha vida, minha mulher e meus filhos, eu quero deixar aqui também o meu sincero reconhecimento do compromisso, da parceria, do amor e família. Minha esposa não se cansa de quando nós temos um compromisso, algumas pessoas sabem que vão para a minha casa e ela vai dormir duas, três, quatro horas da manhã. Muitas vezes, quando nossos funcionários já foram embora, ela numa pia lavando um prato, nunca mudou o seu perfil e acredito que não mudará, porque esse é o perfil dela. É uma senhora de casa responsável pelos seus compromissos e cuidando da família. Então, vejam, minha gente, o meu compromisso é cuidar e honrar João Carlos com aquilo que eu fiz aqui, o juramento à cachoeirinha. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a deste Estado, a lei orgânica, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo sob a inspiração das tradições de lealdade, bravura, patriotismo e do povo fernambucano. O senhor Ivaldo Almeida. Assim eu prometo. Assim eu prometo. O senhor Jonas Eduardo. Assim eu prometo. O prefeito me disse, algumas vezes, alguns prefeitos, quando fazem um sucessor, sonham que ele seja um desastre para que ele volte. E o meu sonho é outro. É que você supere, que você faça uma administração melhor do que a minha, para que, mais uma vez, eu me sinta honrado por ter colocado um cidadão que possa representar o povo de cachoeirinha. Então, minha gente, a partir de amanhã, estarei pronto para receber cada cidadão na prefeitura, pronto para trabalhar, sem, como eu falei aqui, sem interferir na Câmara dos Vereadores, porque são independentes, são poderes independentes, mas eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu conto com governar com os onze vereadores, pois foram os onze votados pelo povo. O prefeito Beto, além do que já fez por cachoeirinha, não desmerecendo os que passaram, que também fizeram de seu jeito, mas o prefeito Beto fez o jeito dele, ainda chamou, depois de eleito, os deputados estadual e federal, e disse, sou eleitor de vocês a partir de hoje, acompanhando meu compadre, onde eu estiver estou junto. E se vocês gostam de cachoeirinha, amam cachoeirinha, comece colocando recursos desde já, para que meu compadre, na dificuldade, comece a fazer uma administração com a condição de trabalhar. Então, meu prefeito, por tudo isso que você faz, por tudo que você tem feito, ainda pedi um deputado que seja compromissado comigo, para que cachoeirinha continue crescendo, aqui fica a transparência de que o título de ser prefeito é muito menor do que a vontade que você tem, que eu tenho, que nossos vereadores têm, de ver nossa cachoeirinha continuar crescendo. Em entrevista, o prefeito em Poçado fala de suas expectativas para os primeiros dias de administração. Esses primeiros dias, nós passamos por uma transição de governo, mas também vamos fazer uma avaliação da situação dos governos, o que o governo federal tem para mandar para os municípios, o que o governo do estado dá de suporte aos municípios. Então, esses 30 dias, 60 dias, é tempo de ajuste, tempo de nós colocarmos a casa da forma como ela deve ficar nesse momento, porque o prefeito já vinha com a casa no controle dele. Mas a gente hoje está passando por um momento diferente do país. Então, se o prefeito Beto fosse hoje reempoçado, eu tenho a certeza, porque até já ouvi dele algumas vezes, que precisaria se adequar à situação do momento, à situação financeira do país, dos estados e dos municípios. O nosso município é um dos municípios que tem uma avaliação excelente, mas nós precisamos passar por algumas adequações, por alguns ajustes, para que a gente tenha a condição de trabalhar e continuar nesse rumo que nós já vimos. Eu quero dizer a você que eu confio muito em você e sei que você vai ser um grande administrador. Fazer aqui um agradecimento, oferecer essas chaves ao povo de Cachoeirinha. Eu, Liberto, acredito muito no homem, meu padre, que ele abraça as dificuldades, recebe os desafios e eu peço todos os dias a Jesus que não deixe que o poder se for para a minha cabeça, porque o poder que eu tenho é muito pouco. O poder que eu tenho é o poder de manter a minha família e o poder hoje que vocês estão me dando eu conduzi o destino de Cachoeirinha por quatro anos. Então aqui fica o meu agradecimento a cada cidadão, a cada cidadã, que Deus abençoe a todos, rumo ao trabalho, rumo ao agradecimento e obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Obrigado, 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 presidente. Aplausos. 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 Aplausos.